Com a minha vida Quero adorá-lo Com tudo que tem Deus, eu quero adorá-lo Sei que sou pequenininha Mas quero adorá-lo Mostrar nos teus pés Deus, eu quero adorá-lo Mostrar nos teus pés Diante do trono Vou erguer o meu altar Quero a sua presença Pois em ti não posso ficar Eu quero te amar Eu quero te amar O meu passo te amar Aos teus pés Eu quero te adorar Porque sei que Deus Tu és Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Tu és Meu Deus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Tu és Tu és Meu Deus Eu te adorarei Diante do trono Vou erguer o meu altar Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te louvarei Eu te louvarei, o velho do céu Te adorarei, te adorarei Eu te adorarei, o velho do céu Te adorarei, te adorarei Eu te adorarei, o velho do céu Te adorarei, o velho do céu E eu te adorarei Atenção do amor, ó Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Tu és o único salvo, ó Senhor E eu vou desistar Tu és o mesmo Eu te adorarei Te adorarei Jesus Eu te adorarei Tu és o mesmo Eu te adorarei Tu és o mesmo Eu te adorarei Tu és o mesmo